Fala pessoal, tudo certo? Nasso André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal e hoje um vídeo rapidinho só para expressar a alegria de estar chegando aos 700 inscritos no nosso canal e trazer aqui um unboxing para vocês de um jogo que é lançamento no final do mês de fevereiro que estava super ansioso e comprei na pré-venda logo no começo de fevereiro lá na saraiva.com.br e eu tenho uma pequena reclamação a fazer na compra de pré-vendas de jogos aqui no Brasil uma furada porque te enviam, por exemplo, o lançamento desse jogo foi no dia 28 de fevereiro, no final do mês e eu recebi apenas hoje, dia 8 de março quer dizer, 8 dias aí, 9 dias para eu poder jogar esse jogo, ter em mãos quando na pré-venda você deveria ter uma prioridade para ter esse jogo em mãos o mais rápido possível mas não acontece isso no nosso país já era para eles enviarem antes para poder chegar em nossas mãos no dia do lançamento ou dois dias, três dias no máximo para a gente estar jogando e não foi isso na verdade, era para chegar a previsão era dia 17 de março e que bom que chegou hoje mas isso não vem ao caso o caso é que pré-venda no Brasil não vale a pena se você quiser jogar o jogo logo estou falando isso levando em consideração a mídia física mídia digital é outra coisa e para mim não serve porque a minha internet não é boa vou levar quase um mês 15 dias para baixar um jogo grande mas é isso que eu tenho a falar primeiramente e vamos lá para o unboxing chegou para mim inclusive fiz a reclamação lá no reclame aqui .com.br da loja Saraiva você pode dar uma conferida, procurar lá o título é pré-venda nem pensar, eu acho uma coisa assim esqueça, pré-venda no Brasil, pré-venda na Saraiva mas chegou até que chegou em tempo ave, vamos dizer assim 8 dias em comparação a data que eles me deram dia 17 de março e está aqui para vocês verem o jogo Horizon Zero Dawn um jogão já vi algumas reviews algumas gameplays aqui é a contra capa para vocês e vamos abrir aqui logo ele é totalmente dublado em português e parece que vem um vem um bônus aí na pré-venda de 20 reais parece na na PSN vamos abrir cara que bonita a arte do disco a arte do disco muito bonito que é a capa para vocês verem capa e contra capa vem um encartezinho aqui com um código para acessar o conteúdo descarregado no caso carregado veio aí e 20 reais veio 20 reais aqui será que tem um código? mas veio 20 reais de bônus aí para quem comprou o jogo no mais é só isso mesmo dentro do encarte não veio mais nada e é isso aí pessoal a gente vai estar trazendo gameplays uma série aqui desse jogo que todo mundo está dizendo que está muito bom e fazendo os jus tanto o esforço da Sony quanto o esforço da Grilla Games que é a mesma da Killzone que agora apostou nesse jogo aqui em mundo aberto e a gente vai trazer com certeza uma série de Horizon Zero Dawn tá bom? espero que você tenha gostado por favor deixe aí o teu like compartilhe nas tuas redes sociais o Face e Twitter deixe o teu comentário aqui por favor favorite o vídeo para ajudar a gente na divulgação do canal se inscreva no canal se não for inscrito em breve aqui logo mais o primeiro vídeo conferindo o game o primeiro vídeo de Horizon Zero Dawn então é isso aí até o próximo vídeo fica com a gente continua com a gente forte abraço valeu tchau